Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina Arquitetura de Computadores, neste primeiro período do curso Técnico em Informática. Meu nome é Daniel Goldner Jr. e eu sou o professor especialista dessa disciplina. Sou graduado em Tecnologia de Redes de Computadores pelo IFES Campus Colatina e estou me especializando em Informática na Educação pelo IFES Campus Serra. Sou professor do IFES Campus Colatina e leciono disciplinas de Introdução a Redes, Fundamentos de Hardware, Montagem e Manutenção de Computadores, Implementação de Redes Locais e Projetos de Rede. Trabalhei durante oito anos prestando manutenção de computadores e redes a várias empresas de colatina. Nessa nossa disciplina, você conhecerá a base teórica do funcionamento dos computadores, assuntos fundamentais para o estudo da informática. A arquitetura de computadores estuda o funcionamento e interação dos componentes internos dos computadores. A princípio, vamos estudar os conceitos mais básicos, a evolução dos computadores, a aritmética computacional e a representação de dados. Em seguida, veremos como o computador é organizado internamente, a CPU, as unidades de memória e os dispositivos de entrada e saída. No entanto, nossa disciplina não contempla a montagem e manutenção de computadores. Todas as aulas estão divididas em atividades que são baseadas em todo o material disponível na sala virtual. As provas somam 51 pontos e as atividades somam outros 49. Vale lembrar que há média de 60 pontos. Com relação à bibliografia, a disciplina foi montada tomando como base os principais conceitos e históricos que são importantes para o bom desenvolvimento, tanto acadêmico quanto profissional. Para o bom aprendizado, é muito importante que cada etapa seja entregue no prazo. Portanto, fique atento à agenda da semana. Lá estarão listadas todas as atividades e os prazos para a entrega de cada etapa. Não deixe nada para a última hora, evitando assim o acúmulo de atividades. Lembre-se, essa é uma disciplina fundamental para o seu crescimento no curso. Portanto, estude, dedique-se e colhe os frutos do seu esforço. Desejo sucesso nessa empreitada e um forte abraço! Tchau! Tchau! Tchau!